Oi, pessoal! Mães e pais, como estão vocês? Um beijo especial aos papais, às mamães, aos vovôs, aos titios, todos aqueles que representam com carinho as crianças, nossas tão amadas crianças. Um feliz dia dos pais para todos. Nessa aula de inglês, nós vamos precisar que vocês peguem esta folha do material e vamos precisar de lápis de cor. Então, vamos relembrar como que nós falamos boneca em inglês. Alguém lembra? Boneca, como que se diz? Doll, doll. E bola? Bola em inglês, nós dizemos ball. Bem parecido, né? Ball. E aqui? Alguém sabe me dizer quantas bonecas nós temos aqui? Vamos lá comigo? Um, dois, três, quatro, cinco. Nós temos um, dois, três, quatro, cinco bonecas. E bolas? Quantas bolas nós temos? Um, dois, três, quatro, cinco. Também temos cinco bolas. Então, a atividade de hoje, eu quero que vocês peguem o lápis de cor e pintem para mim four dolls. Four dolls. E aqui embaixo, eu quero que vocês pintem para mim two balls. Two balls. Vamos ver se vocês vão acertar. Four dolls. Two balls. Ok? Boa atividade. Kisses, bye.